São 6 horas da manhã e a gente já está saindo aqui do hotel para ir para o aeroporto porque o nosso voo é às 9 e a gente quer chegar com bastante antecedência sentimento triste de não querer deixar esse lugar eu vou voltar tchau Jumbo musiquinha aqui em Swahili bombando chegamos aqui no aeroporto ao menos tem um cafezinho aqui para a gente tomar a gente saiu correndo achei a girafa estava no selo achamos um cafezinho bem simpático aqui no aeroporto para nossa barriga parar de fazer o barulho do rinoceronte a gente saiu correndo gente na costa Obrigado. Essa é a nossa primeira parada, Sardane, mas a gente vai até o destino final desse gol, que é Arusha, em quantas paradas? Umas quatro. Quatro. Esse aeroporto de Sardane. Pra quem quiser ir no banheiro, tem bastante banheiro aqui, ó. Todo bus. E uma passageira que acabou de ir. Estamos passando ao lado do Kilimanjaro, a montanha mais alta da água. Paradinha aqui em Kilimanjaro, pra abastecer o avião. Mas esse aeroporto aqui é grandão, tá vendo? Chega aviãozões. Daqui agora são mais ou menos 20 minutos até Arusha. Em Arusha a gente troca, ou faz só uma escala, não sei, até Lake Maniara. Olha, gente, esse é o bagageiro da Costa, falaram que era melhor trazer mala flexível pra elas entrarem, mas até que cabia. Mas é bem apertadinho, né? Chega aviãozões. Chegamos. Obrigado.